Comunista do inferno Aqueles dois estão cheios da maconha Que o bracinho é torto, aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Peb O podcast mais comunista da podosfera Eu sou o Ginha Corrêa e hoje um convidado muito especial Ele que mostrou na prática que religião e política tem que ser discutido sim Se apresente homem É grande Jean, aqui fala o Newton César Santana Dos canais no Youtube, Newton César Santana E pensei que você soubesse Um grande abraço Newton, você chegou a imaginar que o teu canal Que afronta religião com argumentos e evidência Um dia chegaria praticamente a 100 mil inscritos? Cara, não Jean Quando eu comecei a fazer vídeos para o Youtube Eu tinha apenas o propósito De passar uma mensagem Que fosse antagônica, digamos assim Ao senso comum Que é divulgado, que é pregado pela religião Ou seja, uma proposta de livre pensamento E começou através de hangouts De bate-papo com outras pessoas Com ateus, com agnósticos, com cristãos também E eu jamais imaginei que o canal ia crescer Da forma que cresceu hoje Até porque vivemos em um país extremamente religioso Onde os ateus As pessoas com uma proposta Diferente da proposta Pregada pela religião São marginalizadas bastante Então não imaginava não, Jean Quando eu comecei a acompanhar o teu canal Eu ficava muito Abismado de ver aquilo Falar assim, cara, que legal Olha só, o cara está falando sobre religião Com argumentos bem colocados É legal porque é uma coerência do pessoal De ver o teu canal E não apenas assistir o vídeo e sair fora E sim se inscrever Mostrando que se interessa mesmo Por mais e mais conteúdo Sim, sim, sim Quando eu vou, no caso Preparar o material Sou um ex-pastor evangélico Também tenho formação teológica Então eu sempre procuro Digamos que Mostrar As pessoas que estão aprisionadas Pela religião Que Através dos próprios Argumentos da religião Elas estão completamente Enganadas Ou melhor Sendo enganadas pela religião Então Talvez o atrativo seja Porque Apesar de não crer na Bíblia E eu deixo isso bem claro Eu uso a Bíblia Para mostrar que As pessoas que Dizem crer na Bíblia Não praticam ela Ô Newton E como que é a circulação Dos religiosos Nos comentários E quais são A característica Dos mais agressivos Já é o seguinte Sinceramente Os mais agressivos Eles são Os Das Denominações Pentecostais E neopentecostais Dá para ver Pelos próprios Argumentos Pela própria Forma De eles Se manifestarem Falarem E são pessoas Realmente Muito Muito Agressivas Que não aceitam Uma posição Paradoxal Ao que eles Aprenderam Sobre A religião Não é questionando O que que você está Mostrando E sim dizendo Várias besteiras Sem coerência nenhuma Tipo Vá para o inferno Você vai ver só Meu pastor disse isso Sempre as mesmas Ameaças Ameaça do inferno Meu pastor está com a razão Porque ele é ungido Do senhor Você é o filho do diabo Você Não consegue discernir O mundo espiritual Porque você é um homem Carnal E não tem o espírito santo E assim O que você está Exatamente Chega a ser bizarro Ô Newton Eu já vi Várias vezes No teu canal Tu falando Sobre a tua Formação Teológica Fala um pouquinho Para nós Primeiramente Por que Que você fez Se está todas As respostas ali Num curso De teologia Ou se tu já Estavas afrontando E pensando assim Quer saber Eu quero Ver Sobre esses contos De fábula E mostrar mais A parte Científica Dizendo que aquilo Não tem coerência Não tem Argumentos nenhum Para debater Sobre Situações imaginárias Não Eu fui ao seminário Em 2005 Recebi o convite Para aprender mais Sobre a palavra de Deus Para Para Aprender A defender A minha fé Mas Eu Praticamente Quebrei Um paradigma Entre os pentecostais Somente os pentecostais De minha denominação E fui muito Recebi muito preconceito Por isso Porque Se você Convive No ambiente Pentecostal Ou neopentecostal E você Se dedica Ao estudo De teologia Ou qualquer outro estudo Sim Você Praticamente Recebe Uma carga De preconceito E é marginalizado Por isso Porque eles acham Que O homem espiritual Não deve se envolver Com qualquer tipo De estudo Mesmo que seja Estudo Sobre a própria Religião Mas No decorrer No decorrer Do seminário A gente vai Aprendendo Algumas coisas Que fazem Com que Questionemos A Nossa fé E os Elementos E argumentos De nossa fé Como por exemplo Em 2008 Que foi Meu ano De formação O professor De hermenêutica Com a sala Reunida Eles Chegou Para a classe E disse Não existem Originais Da bíblia Aí Nos assustou Como Professor Pastor Professor O senhor Diz que não há Originais Da bíblia Como nós Iremos Respaldar A nossa fé Como Iremos Respaldar Os nossos Estudos Os nossos Ensinamentos Como seremos Teólogos E ensinaremos A teologia Fundamentados Em algo Que não é Original Aí ele disse Meu filho O justo Verá pela fé E então Dali em diante Também Aí eu comecei A Dispor Deve ter Alguma coisa Errada Vamos começar A pesquisar Mais Vamos começar A ler Mais Que Tem alguma Coisa Errada É aquele Negócio A tua Cabeza Estava Funcionando Como uma Pessoa Que sempre Foi pela Fé Falada Dos Pastores A fé Falada Ali Tu sentar Ouvir E acreditar Na questão Que se eles Estão ali Falando É porque Eles tiveram Um estudo Muito Completo Muito Embasado Para estar Passando e Afirmando Quando Então Tu decidiu De ir A fundo E realmente Não Eu também Quero Aprender Isso Eu também Quero Entender Quais São as Fontes E tu Chega Não existe Fontes E sim Apenas Crer Porque isso É o melhor Que você pode fazer Pelo jeito Tirou Teu chão Tirou Meu chão Tirou Meu chão Completamente Daí em diante Veio o ceticismo Na verdade Eu passei Durante toda Minha juventude Até praticamente Aos 20 anos De idade Como Um Agnóstico Um agnóstico Ou Um Para mim Não havia Possibilidade Nenhuma De Alguém provar Que Deus Existe Que Deus Não existe Mas também Assim como Um apateísta Um apateísta Um cara que está Nem aí Para a existência De Deus E que se ele existisse Ou não existisse Não significasse nada Para nós Mas você sabe Há momentos Nossas vidas Vivendo uma vida Boêmia Vivendo Minha esposa Engravidou Jovem Também Tal Aí é o momento Que a religião Ela vem Para você Como se fosse A salvação A solução A única solução De te dar Uma libertação Daqueles problemas Que você está vivendo Sim Aí eu entrei de cabeça Primeiro como Tradicional Eu aceitei Na igreja tradicional Mas me disseram Que eu precisava De algo mais forte De um poder Porque na igreja tradicional O culto é tranquilo Não existe manifestações De dons espirituais No entanto Nas igrejas Nas denominações Pentecostais Neopentecostais As supostas Pseudo Manifestações De dons E aí eu fui para lá Fui para lá Falar em línguas E profetizar E outras coisas mais Consigo ver Essa tua visão Como que A tua mente Funcionou completamente Científica A partir do momento Que tu começou A questionar E começou A ir atrás De Tipo Debater realmente A ciência Nos teus vídeos Com a palavra Que tu conhecia bem Muitas vezes É mais fácil A história Do Chapeuzinho Vermelho Ser um relato De algo Que pode ter Acontecido Em certo Momento Como Uma época Que vamos proteger As nossas crianças Inventar alguma história Que tem um lobo No meio do mato E pode Catar essa criança Então Vamos tentar Proteger o máximo Um exemplo O nosso planeta Ser construído Em sete dias Na forma bem literal Haja Haja luz Faz montanhas Mares Isso e aquilo Deixar pra fazer Todo o resto Em um dia Ah vou ver esse seriado O universo Daí tu vê Tipo Só o tamanho do sol Comparado a terra Quando tu vê Tipo Quantos universos Quantas galáxias Porra Como assim Todo o resto É isso cara Você começa a ver Que as coisas são Tão surreais A nossa realidade Científica Universal Você diz Poxa Como acreditei nisso É como você falou Às vezes histórias infantis Possam ter base Em Alguma história Que foi contada Para as crianças Do passado Mas Quando a gente olha Para a bíblia A gente não vai ver Nenhuma coerência Científica Filosófica Lógica Por exemplo A gente chega A gente chega no livro De Gênesis Que é o livro Dos começos O Bereshit Como os judeus falam E você vai ver Que Deus Ele cria A luz Que ilumina A terra E depois Que ele cria A luz Que ilumina a terra Dias depois Ele vai criar o sol Aí você diz Caramba Não é o sol Que ilumina a terra Você veja O personagem Jesus Cristo Ele andando Sobre as águas E você vai ver Que isso é Praticamente impossível São histórias De pescador Aí A gente Comparando isso Com a lei da física A gente vai ver Que é impossível Um ser humano Um homo sapiens Andar sobre as águas Até porque A densidade Do corpo humano É maior Do que a densidade Da água Então Lógico que Quando um homem Tenta andar Sobre a água Sobre as águas Ele vai afundar Então Quando você está Dentro de um sistema Religioso Digamos assim Aprisionado A tudo aquilo E achando que Existe um Deus Que está te guiando Que está Te orientando E que para você Agradá-lo Você tem que se submeter A tudo Que ele falou Mesmo sendo O absurdo A coisa mais Ilógica possível E se você Não acreditar Naquilo tudo Você está desapontando Ao próprio Deus Porque Foi ele que Através de homens Inspirou homens Para escrever aquilo Mas é isso Então você Quando você vai Depois ter mais Um encontro Mais profundo Com a ciência Você vê que Realmente não tem Como aquelas coisas Aqueles eventos Pseudo-subrenaturais Terem acontecido O mais divertido Para mim Depois dos questionamentos E começar a entender A coerência Passa de agnóstico Para um ateu O que eu comecei a curtir A ver com outros olhos Foi religiões Estudar religiões Sabe? Porque daí Tu não fica só Na questão Do cristianismo Né? Tu não Isso vira Algo tão pequenininho E tu começa a ver Tudo em volta Quando tu começa A entender Tipo Pô Tá beleza Essa religião Ela existe Há dois mil anos Pô E o que era isso? Daí tu começa a ver Ah Antes ainda Do deus monotoísta Começa a vir Os deuses Daí depois tu vê Pô Dos deuses Cada região Cada lugar Há dez mil anos atrás Tinha seu deus Por causa que Todo mundo vivia Praticamente Coletores Caçadores Quando tu vê Tu saiu de dois mil anos Pra ir pra doze mil anos Sabe? Tu aprende tanto assim Sobre tudo que é tipo de religião Daí tu começa a respeitar Até mais O lado da Grécia Tu começa a respeitar mais O lado da Índia Tu começa a respeitar mais O Oriente Médio Porque tu vê Que a cultura deles É baseada em religiões Completamente diferentes E interessantes Mesmo assim Sim, sim, sim Sim O próprio budismo Né, Jão? Segundo que Gênios como Schopenhauer Nietzsche Eram admiradores Do budismo Que é uma religião Que Ela não é uma religião Teísta Que não Adora um deus Mas É mais antropocêntrica Tem o homem ali Como Digamos que o centro Da filosofia Religiosa dela Apesar que os budistas Não gostam De Que se chamem Budismo de religião Mas Em minha conjectura Tem as características De religião Até pela própria Pelas próprias liturgias Né Mas é muito mais interessante Do que o cristianismo O cristianismo Na verdade Ele Como nós sabemos Né Como você disse Que Essa transição Do agnosticismo Ao ateísmo Ele fez com que Abrisse esse leque Dos estudos Que não Ficou apenas No estudo Da religião Cristã Que É a maioria Aqui no nosso país No ocidente Mas também O estudo De outras religiões E estudando Outras religiões Sobretudo Religiões Mais arcaicas Nós vemos Que O cristianismo Ele É uma cópia De religiões Mais antigas E o próprio Judaísmo Tem muita coisa Das religiões Pré-judaicas Também Né Sim É praticamente Tu vai vendo A evolução Vamos pegar ali De 12 mil anos Tu vai vendo E vai seguindo Pra frente Parece que é Um upgrade Do outro Né Tu vai vendo Ah era assim Daí quando tu vai vendo Que o O império Começava a dominar Outra região Né Vamos ali Pro império peça É Começa a invadir A parte Da Grécia Alexandre o Grande Começa A A ser Um Diferencial Nesse meio Porque Começa A cultuar Outras Culturas Né Outros Outros lugares E Começa A Pô Não Se vocês tem Esses deuses A gente tem Esses deuses Por que não Conviver em harmonia Né Tu vê Essa evolução Deuses 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 Por ela Faz com que A gente comece A gostar A sentir Não A praticá-la Mas que é interessante Estudá-la E você vai E você vai compreendendo Mais a partir do próprio Estudo das religiões Mais todo Um conceito De humanidade Sociologia Antropologia Filosofia Né Desde os homens Mais primitivos Que acredita-se que O homem neandertal Já tinha suas crenças Religiosas Ao enterrar Né Os seus mortos E ali Os seus aparatos De guerra Junto E animais Junto Ou seja Deixando Praticamente É A crença De que Acreditavam Em vida Após morte Que reverenciavam Os mortos E etc Porque assim Agora Ô Nilton O que eu quero Que tu me responda A tua opinião Que eu já imagino Qual que é Porque tu faz Muito vídeo Sobre isso E eu acho Fantástico É o seguinte O que tu acha Desses ateus Que são coniventes Com esse governo Atual que a gente Tá tendo Isso é tão Decepcionante E Acredito que Antagônico Ao próprio ateísmo Que Sinceramente Velho Eu Não comungo Muito Com esse tipo De pessoa Que tem esse tipo De pensamento Aham Olha Eu já não gostava Do cidadão Né Do Bozo Bolsonaro E depois que ele Apareceu Com aquela ideia De As Não tem negócio De estado Laico Não Estado cristão As minorias Tem que se dobrar As maiorias Brasil Acima de tudo Deus Acima de tudo Agora Imagine a incoerência De supostos Ateus De pseudos Ateus Inclusive Colocar filtros Em seus Suas redes sociais No instagram No facebook Com slogan Brasil Acima de tudo Pior Deus Acima de todos Para mim O cara É um religioso Jean Que não se encontrou Ainda E Por algum motivo Sentiu alguma frustração Com o Edmacedo Com o Malafaia Com o Feliciano Com qualquer outro Pilantrão desse aí E agora Está Se dizendo ateu Mas Ele saiu Da religião Eu acho que a melhor Definição é essa O tal Saiu da religião Mas a religião Não saiu dele Tanto é que a proposta A proposta fascista A proposta conservadora A proposta Do Bolsonaro É a mesma proposta Dos fundamentalistas Religiosos cristãos Sim O preconceito Contra Sobretudo contra Gays Ateus Nordestinos Também Apesar que tem Muitos nordestinos E É aquela proposta Nazifascista Que Eu não estou aqui Querendo Digamos que Nem rotular Nem querendo Enquadrar Ateus Não se preocupa Que isso aqui É um podcast Comunista É fascista mesmo Não se preocupa Bolsonaro é fascistão É fascista Viu Eu não estou querendo Enquadrar Essas pessoas A minha linha De raciocínio Agora É o seguinte Cara Eu não considero Essas pessoas Como Ateístas Eu acho que O ateísmo Ele tem que Sobretudo Ser um ateísmo Humanista Então porra Como é que Eu sou ateu E eu tenho Os mesmos Preconceitos Que tem Um religioso É melhor ficar Na igreja Lá velho Pregando contra Gay Pregando contra Os próprios ateus Pregando Contra negro Pregando contra Nordestino Contra as mulheres Mulheres Fiquem caladas Na igreja Como falou O fariseu Paulo Então É muito Complicada Essa situação E a coisa Mais bizarra É que Quando É falado Que mulheres Fiquem caladas Na igreja A gente sabe O que está na bíblia Isso né Cara Tipo A mulher Só pode falar Com a permissão Do seu Conde Do homem E tu fica Assim Caraca Daí Quando tu Vai questionar Isso Ah Mas tu não pode Levar a bíblia No literal Isso Não pode levar A bíblia No literal Só porque Quando é conivente O que eles querem Falar É no literal Agora Quando não é É o que Mais de 10 mil Vertentes Da palavra Nossa visão cristã Ali Do livro Da bíblia Tem que Mais de 10 mil Versões diferentes Da forma que tu Queres acreditar Ah isso eu não gosto Isso daqui eu gosto Tu separa O que é bom pra ti E o que não é bom pra ti Tá louco Eu vejo assim A bíblia pelo seguinte Se tu Fazer literal O que que tá escrito Nela Tu vai preso No MD Vai 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 Porque a gente Não tá num tempo Onde que Qualquer coisa ali Que é falada É aceita Então vamos distorcer Tudo Até na distorção Ô Nilton É Fica bizarro Porque tu vê assim Além de ser incoerente Não tá seguindo nada O que que tá escrito ali É o livro mais vendido E o menos lido Né É sim Pra pessoa ter um discernimento Melhor Acerca dela Ela só tem que ter Uma certa noção História Um pouquinho Né Das línguas mães Apesar de não termos Os originais Não temos Então isso aí já quebra Já Qualquer possibilidade De trazer uma Interpretação Exegética Hermenêutica Correta Já quebra toda possibilidade Que você não tem os originais Por exemplo Jesus Ele Acredita-se Que falava aramaico Que é Que é o hebraico Ele misturado Com Alguns Dialetos E idiomas Babilônicos Mas você não encontra Essa bíblia em aramaico Você vai encontrar ela em grego Então você não tem como saber O que o cara falou Realmente E o teólogo Ele tá aí Pra isso né Ele tá aí pra pegar Aquele texto Distorcer em favor Da religião dele Distorcer Da religião dele E enganar E enganar as pessoas Então como você falou Eles pegam aquilo Que eles querem E empurram Para as pessoas Aí você Você falou algo interessante Você disse Que é o livro Obviamente Ele é o livro Mais vendido E o menos lido E a maioria Desse pessoal Ele não tem Condições Alguma Cara De ler A bíblia E entender Eles não tem Porque você sabe Que nós vivemos Um país Onde a maioria Das pessoas São Compostos por Analfabetos Funcionais E é por isso E é por isso Que esse país É tão religioso Porque é composto Por analfabetos Funcionais Não é Educação Precária Então Eu vivi Nesse ambiente Muitas pessoas Iletradas Semi Alfabetizadas Outras Analfabetos Funcionais Que até sabiam ler Mas não entendiam Nada que ali Estava escrito Então o que acontece Eles ficam À mercê Do que o pastor Fala Do que o doutrinador Fala O doutrinador Diz a ele Aqui está escrito Que Os homossexuais Não herdarão O reino de Deus Aqui está escrito Que As mulheres Devem ficar Caladas na igreja A bíblia É tão contraditória Que nessa mesma Carta Com o mesmo Orador Que é o Paulo Um texto aparece Que as mulheres Devem ficar Caladas na igreja E se querem aprender Alguma coisa Que interroguem Os seus maridos Em suas casas E nesta primeira Carta Aos corintios Aparece o mesmo Paulo O mesmo orador Dizendo o seguinte Jean Que as mulheres Devem orar E profetizar Com a cabeça Coberta Aí eu digo Pô Em um lugar Diz que é pra mulher Ficar calada Em outra Diz que ela é pra profetizar Vai profetizar calada? Eu não entendo É verdade Quanto é ateu Não é que tu não acredita Que existiu O homem chamado Jesus Não Isso aí É historicamente comprovado Existiu sim Um cara O que o pessoal Não entende É que as evidências Que é dada Como andou sobre a água Ressuscitou os mortos O pano que foi enrolado O seu corpo Não existe essas evidências Sendo que isso Tem o que? Há dois mil anos A gente tem evidências De dinossauros Que é de 65 milhões de anos A gente sabe Que o nosso planeta Tem 4.5 bilhões de anos Evidências tão pertinhos Estão ali Olha as evidências gregas Que a gente tem Sobre os leuses Por que uma tão simples A gente não teria? Complicado né Chega a ser bizarro Chega a ser bizarro Um dia até fez um vídeo Sobre isso Poxa Antigamente Quando nós não tínhamos Tecnologia Para registrar as coisas Através Dos celulares Com câmera Filmadoras Ou até mesmo Uma máquina fotográfica O mar vermelho Se abria Homens Ressuscitavam mortos Homens Andavam sobre as águas E outros e outros milagres Hoje que nós temos Todo esse aparato Tecnológico Esses mistérios Esses milagres Não acontecem Não é contraditório? Até que acontece Mas eles tem que ser examinados São considerados Crizofrênicos E tem que tomar remédio Tem que ir para o medicamento Não é que não acontece Continua acontecendo Mas a nossa medicina Avançou bastante É cara Chegamos a ser dominados Por loucos Sim, sim Tem alguns canais Do Youtube Que tu foi Influenciado Que tu viu E falou Nossa Eu quero fazer isso Ou foi algo Mais espontâneo De eu gosto de gravar E quando tiver oportunidade Eu vou fazer Rapaz Os caras que Me inspiraram No Youtube Isso há muito tempo Ainda quando eu era pastor Cara Aí veio a advento da internet Coisa de 2007 2008 né O Youtube Ainda é aquela Internet discada Fraca pra caramba Mas dá pra assistir os videozinhos Caio Fábio Apesar de ser religioso Ele fazia questionamentos A religião né Apesar de ser religioso Interessante E um ateu Que você deve conhecer O professor Eustáquio também Assistia muitos vídeos dele Esse cara Não é que ele fala umas coisas Bem interessantes Professor Eustáquio Depois tive O contato com o Fábio Sabino Inclusive fiz vídeos com ele né No passado No meu primeiro canal Como eu te falei Foi uma coisa Mais ou menos Involuntária De minha parte A princípio Eu queria passar Uma mensagem Queria ali debater Com as pessoas Acerca dessas questões Relacionadas à religião Aí depois o canal foi As pessoas foram aderindo Ao canal Aderindo 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 Aí o professor se torna também Digamos que Não é um escravo daquilo né Mas Zeloso por aquilo Porra Se eu tenho uma oportunidade De manifestar as minhas ideias De quebrar O paradigma Do senso comum Através do senso crítico Então eu vou aproveitar E vou Começar A falar Acerca dessas coisas Com mais frequência Porque Você vai lendo os comentários E vai dizendo Poxa você me ajudou Poxa você abriu meus olhos Sim Aí você vai Se envolvendo mais com aquilo Porque você vai Vendo que Você de um certo modo Está sendo útil A sociedade Como tu falou É gratificante É gratificante Tu está fazendo algo que gosta E sendo recompensado E sobre Tipo As questões negativas Porque tem muita gente Que para Pelo Pelos dislike Vamos dizer assim Tá ligado Dislike Eu quero dizer Tipo opiniões Controversas Que te odeio Por você estar ali Sobre esse tipo De questionamento Como é que tu leva Eu já superei Eu já não Não ligo mais pra isso Até porque A comunidade Que ao longo do tempo Se formou em torno De mim ali São as pessoas Que são Digamos que Muitos Ateus Agnósticos Até mesmo Deístas Pessoas questionadoras Que elas fazem Com que o canal Tenha mais likes Do que deslikes Agora Cotidianamente Vai aparecer alguém Dizendo Filho do diabo Você precisa de Jesus Volte pra Jesus Seu demônio E são coisas Que eu vejo Que são pessoas Tão insignificantes Que Pra mim Aí de vez em quando Dão mais porrada também Manda tomar no monossílabo Mesmo E pronto Eu acho até interessante Porque de vez em quando Tu compartilha Alguns trechos Alguns prints De alguém te odiando Eu falo assim Cara É assim que a galera Tem que levar Assim tu acaba se divertindo Com a situação Tipo Lê as coisas Que são interessantes E quando entra Essa cambada de maluco Tu apenas ignora Ou dá o print E mostra lá Olha aqui Porque tem gente Que fala assim Ah eu não quero expor a pessoa Eu não quero Eu penso o seguinte Se a pessoa foi lá E xingou E fez de tudo Botou a cara a tapa Expõe sim Pega Tira o printzão Coloca ali E fala Não Essa pessoa aqui Ela tá falando isso aqui É uma bitolada do caramba E não tem esse negócio De riscar o rostinho Ali em cima não Não Grupos de igreja Grupos religiosos Com certeza eles não riscam O teu rosto Com certeza eles tentam Fazer E em manada Pra tentar até derrubar O teu canal Sim sim Fazem 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 Então se a gente Pode ficar exposto Eles também podem É E Essa união Ateísta Das pessoas que realmente Estão com esse propósito De De divulgação Proliferação Do novo Do Livre pensamento É importantíssimo Quando você vai Querer fazer um negócio Sozinho Como eu te falei Se eu tô sozinho Ali E só tem um bocado De gente querendo Me dando deslikes Querendo derrubar o canal Ele derruba mesmo Mas se tem alguma Se tem uma galera ali Que tá comigo colada E confrontando eles O Richard Dawkins Ele mesmo Ele fala isso Que os ateus Passaram muito tempo Quietinhos Só tomando porrada Chega a hora Que você vai ter que Reagir também Eu tô falando Num sentido Não de reação física Mas de verbal mesmo É Dar a ideia mesmo E bater de frente Com essa galera aí Que nem o Pirula Fala num vídeo legal Que é sobre a mola Uma hora a mola Pressiona tanto Que ela estoura E quando ela vai Lá pra cima Até voltar Pelo menos Uma base normal Tu saiu Com um taco De beisebol Na mão Quebrando tudo Nilton Então agora Eu vou falar Alguns nomes E tu vai tentar Falar com poucas palavras Algo sobre eles Beleza? Beleza Então vamos lá Atila Marino Pô, um cara Velho Que pra mim É bastante importante É o campo científico E que inclusive Está sendo Atropelado Por um movimento Aí Anticientífico De Abilolados Não só Abilolados Autoproclamados Cristãos Religiosos Mas também Um certo grupinho De ateus aí Que dizem que são Conspiracionistas Né? Os terraplanistas É Nando Moura Um grande fila da puta Um dos maiores Filas da puta Do Youtube Pirula Pirula é o cara Felipe Neto Felipe Neto Eu acho um cara importante Apesar das De um conteúdo Que eu não gosto muito Mas que pelo menos Bate de frente Com esse sistema Fascista Bolsonaro É o pior lixo Que surgiu No Brasil Nos últimos anos Rafinha Bastos Rafinha Bastos Acho ele um pouco Assim digamos Que um pouco Controverso Em algumas coisas Mas tá valendo Madre Teresa De Calcutá Um dos maiores Enganos Religiosos Da história Uma verdadeira Psicopata Flor De Liz Enganadoras Bandidas Do cenário Religioso Brasileiro Charles Manson Charles Manson Um grande psicopata Norte-americano Um louco Que representa Muito do que nós Vemos hoje Aqui no cenário De loucos Que depois vem De indiones E outros O próximo ia ser O de indiones E por último João de Deus Outro grande Fila da puta Que enganou Muita gente E João De Deus Se fosse João do Diabo Toninho do Diabo Ele Não Não seria Esse fila da puta Que é Então Newton Eu quero Perguntar uma coisa Pra ti Tu tens A carteirinha Dalsal Com o ursinho Na frente Rapaz Não tenho não Mas não se preocupa Que logo logo Essa carteirinha Tá chegando aí Tu acredita Que é contra Esse governo Bolsonaro Automaticamente Virou comunista Dalsal As pessoas acham Quando você É opositor Ao fascismo Vigente Você é automaticamente A favor De uma ditadura Comunista Eu vi um comentário No meu canal Hoje de uma menina Porque eu questionei Acerca de como Poderia ser O fim do Homo sapiens Ou como poderá ser Aí coloquei Algumas questões Lá de Stephen Hawking Sobre a inteligência Artificial Ou Um extermínio Nuclear Armas biológicas Pandemia Mundial Aí eu falei Como Poderá Acontecer O fim Do homo sapiens Para você Colocou um questionamento Lá na minha comunidade Aí uma jovem Entrou e disse O fim Da humanidade Virá através Do comunismo Mundial Ô Nilton A gente estava Conversando Ali atrás Sobre esses grupos Ateístas Isso foi muito interessante Que a gente fez um grupo No whatsapp E começou a juntar Páginas ateístas Do Brasil inteiro E a gente Foi ali Brincando Colocou o nome De uma votação Colocou o nome De Lura Que virou Liga Universal Do reino ateísta Uma brincadeira E hoje em dia Esse grupo Ele está Com uma galera Tão legal Porque toda essa galera Que era Conivente Com o governo Saiu Que eles ficaram Ficavam indignados Porque quando a gente Estava conversando Sobre ateísmo No grupo Dessas páginas Sabe aqueles Que tu vai vendo Do lado ali Vão se queimando E vão começando A querer argumentar E a proteger Esse governo A dizer sobre Ah mas não é bem assim Isso e aquilo Essa galera toda Várias páginas saíram E agora o grupo Ele está com uma página Com uma quantidade Eu acho que está Com umas 40 páginas Ateias do Brasil inteiro Que tem vários ali Tem uns ali Que tem uns canais Já que são bem conhecidinhos E até de vez em quando Eu falo Porra Uma hora tem que dar Um toquezinho Lá pro Nilton César Pra ver se ele aparece aí Vamos chamar o Nilton César Pra fazer parte desse grupo Porque A forma que ele ficou Ficou muito Bonito Sabe Sabe o que que é Tu vê o pessoal ali Professores de história Psicólogos Fazendo parte do canal Tu vê Professores de português Tu vê Uma galera que Comprou a causa E tu fala assim Sabe o que que é Tu lê as mensagens E fala assim Pô que legal Não tem treta Realmente só tem Uma conversa Com uns argumentos bonitos O pessoal falando legal Sabe Muito bom E quando um não é entendido O outro vai lá Manda o áudio Fala Cara eu quis dizer isso Isso e isso Não sei se você entendeu direito Tu vê uma Uma conexão Que olha Foi a primeira vez Que eu vejo Que eu estou num grupo Onde que eu vejo 40 pessoas se entenderem Daquela forma E principalmente 40 pessoas Que são ateus Sabe A gente encontrou Um grupo ali Que cara É demais E não sei se tu já ouviu Falar nesse grupo Não sei se já ouviu Chegou a ouvir Falar alguma vez A gente Fez um canal No Youtube Do Lura Onde que vários Produtores de conteúdos De tudo que é canal Ateus Podem ir lá E colocar vídeos Tá tendo live Todo final de semana Com as páginas Começou a crescer Começou a ficar legal E eu quero te fazer Esse convite aí De fazer parte Disso também De entrar Nesse grupo Do WhatsApp Com a gente Pra conhecer lá Debater Ver como uma galera Legal Gente fina Eu não me lembro Quando esse grupo Surgiu Eu me lembro Que eu conheci você Através da Da Kathleen Falou sobre esse grupo Vou lá Bater um papo com a galera Quanto a Colocar Inserir vídeo lá Um vídeo Que eu acho Que vai ser interessante Pra proposta Do próprio canal Que é a origem Da religião Ah legal Faço argumentos Até mesmo Baseado Em alguns livros Inclusive Tendo como Livro base Aquele livro Sapiens Uma breve história Da humanidade De Yuval Noah Harari Ajudando aí Pra causa Ateísta Verdadeira E de homens Coerentes Digamos assim Sim E sobretudo Antagônicos A esse governo Filha da puta Perfeito Então Newton Que é tempo Que é tempo Que é tempo que você Falou comigo Depois a gente Perder um pouco Contato Então agradecimento A você Já vou aí Pedindo aos meus inscritos Que vão assistir Aí o podcast Que se inscrevam No canal Da Lura Fala Mais Bebe E se já me permitiu Vou postar esse podcast Lá no meu canal Também Vou deixar os links Para os canais Da galera Que vocês possam Se inscrever Então meu canal E eu tô Cé Santana Tamo lá caminhando Para os 90 mil inscritos Quatro anos de trabalho Acho que tá bom a média Que você sabe Que no YouTube É complicado Principalmente um canal Com um tipo de conteúdo Que a gente faz Conteúdo de protesto Conteúdo de livro de pensamento E eu pensei Que você soubesse também Que estamos caminhando Para os 20 mil inscritos Então vários agradecimentos Aí a vocês também Que estão ouvindo Essa entrevista Firmes e fortes Por um Brasil Menos desigual E menos religioso também Valeu Jean Um forte abraço Valeu Nilton Sim E pô Muito legal Colocar o vídeo No seu canal Isso daí Só vai abranger mais ainda Valeu pelo apoio Quero agradecer Ao Lura Dessa loucura Que a gente faz parte Né cara E outra coisa também galera É que esse podcast Logo logo Vai tá lá no canal Fala Mais Bebe Também Tá E Principalmente Em todas as redes De podcast Ou no seu agregador Favorito Valeu galera Um forte abraço Até a próxima E faloste Tchau 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 Obrigado.